Música Nesta quinta-feira, dia 28 de maio, a Câmara de Vereadores de Santa Maria realiza a sessão plenária ordinária de forma presencial no Plenário Coronel Valença. Dessa vez, os parlamentares estarão reunidos para discutir três projetos de lei. Veja agora quais são eles. Projeto de lei do Poder Executivo, que trata sobre a exigência de ter ambulância em eventos realizados no município. O segundo projeto é de autoria da vereadora Adele Silva e obriga os hospitais da rede privada a informar aos idosos sobre o direito de manterem acompanhante enquanto estiverem internados ou em observação. Já o terceiro e último projeto em discussão é matéria de autoria do vereador Luciano Guerra. Essa matéria consolida a legislação municipal referente aos feriados, datas comemorativas e eventos oficiais do município de Santa Maria. Caso esses projetos passem por essa primeira etapa, os parlamentares deverão votar essas matérias na sessão seguinte, marcada para o dia 2 de junho. Você pode acompanhar essas discussões a partir das 10 da manhã, de forma ao vivo, aqui no canal 18.2 e também no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. Inscreva-se lá. TV Câmara, a tela da cidadania.